Chama que o imperador chegou MR Produções, a marca do sucesso Falou na minha cara que não era feliz Assim tá judiando do meu sentimento Só existe amor para você Com aquela roupa estranha que você usava Eu sempre aceitei e eu nunca reclamava Você quem me deixou agora quer voltar pra mim Só fiz chamar demais e não tive tempo pra mim Lembrei a cara, lembrei a cara Só fiz chamar demais e não tive tempo Pra mim, pegue sua mala e caia fora Falou na minha cara que não era feliz Assim tá judiando do meu sentimento Aqui só existe amor para você Aquela roupa estranha que você usava Eu sempre aceitei e eu nunca reclamava Você quem me deixou agora quer voltar pra mim Só fiz chamar demais e não tive tempo pra mim Lembrei a cara, lembrei a cara Só fiz chamar demais e não tive tempo pra mim Pegue sua mala e caia fora Só fiz chamar demais e não tive tempo pra mim Pegue sua mala e caia fora Chão imperador Pegue sua mala e caia fora Transcrição e Legendas Pedro Negri